É muito importante a gente estar dividindo com as pessoas o que a gente pode, o que a gente pode fazer, porque todo mundo fala que só juntos vamos conseguir, então o conhecimento também é uma coisa que a gente precisa compartilhar. Então, muito obrigada, doutor Humberto, por estar aqui hoje com a gente, tenho certeza que vai ser extremamente importante. Vou passar agora ao professor Istvan, que todo mundo também já conhece, já fez um webinar conosco, foi excelente, e vai ser o mediador dessa palestra. Bom dia a todos. Muito bom dia a todos, e é uma satisfação muito grande aqui estarmos juntos, senhores, senhoras, na Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. Este webinar, que faz como a Angélica muito bem, colocou parte de um conjunto de apresentações para debate na nossa sociedade, na nossa comunidade, é sumamente relevante porque nos coloca e nos instaura no mundo do meio ambiente, do macro ambiente econômico, social e também, por que não dizer, da saúde que hoje está tão combalida em nossa sociedade. Nós estamos nos dirigindo ao novo normal. Então, para justamente debatermos essa nova situação provocada num quadro de isolamento social, de distanciamento social, temos aqui o convite ao professor doutor Humberto Almeida, que tem uma enorme experiência no ramo bancário, são mais de 42 anos vividos intensos, com diversos bancos de primeiríssima qualidade, é sempre um risco esquecer alguns nomes, mas em sua carreira ele ascende sempre em prol de todos nós, como um profissional reconhecido em Itaú, em Banco Santander, mercantil e assim por diante, ele certamente também fará suas apresentações a respeito, e é se preocupando com o que nós temos de tão importante, que também é o mercado de crédito, o que é o mercado financeiro. O tema do doutor Humberto é impacto do efeito Covid-19 na esfera econômica no Brasil e no mundo. E justamente isso é particularmente importante, porque nós poderíamos sentir, através de diversos dados e comentários, o que está acontecendo neste momento, o que aconteceu recentemente e isso como leva a reações também no nosso tão importante sistema bancário. Então, doutor Humberto, a palavra é toda sua e nós estamos aqui com todos ouvidos. Muito boa palestra e muito obrigado por sua emérita participação. Eu gostaria de agradecer imensamente as palavras da Angélica e gostaria de agradecer a Amberge aí e o magnífico professor Íssima, que eu tenho um carinho muito especial, é extremamente gratificante compartilhar e trocar experiências nesse bate-papo. Como alguns dias preparei a apresentação, os dados estão totalmente atualizados, apesar que o cenário continue mesmo. Estarei repassando a todos, logo após, iremos trocar impressões a respeito de tudo o que nós vamos tratar aqui. Mas o que eu acho mais importante é que, nessa experiência, como bem colocou o professor de 42 anos, trilhando a minha carreira bancária, sempre isso, com a formação que eu esqueci de agregar aí no currículo. Eu também sou graduado de Ciências Sociais, então tenho Psicologia também, fiz o MBA também na Espanha. E, obviamente, dentro dessas realidades, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha impressão a respeito do tema e espero que a gente possa interagir e trocar experiências fabulosas nesse período que a gente vai estar falando. Primeiro, eu gostaria de fazer as considerações, gostaria primeiramente de deixar as breves considerações que calculam ser importantes para a compreensão e informações que se seguirão. Qualquer modelo, nesse momento, que tem de provar como ficará o mundo após essa pandemia de coronavírus, entra na esfera da premonição, pois conflita naturalmente com o sistema de causa e efeito. Estamos vivendo um evento em que a palavra de ordem é resiliência. O mundo terá que aprender ou melhorar, reaprender a lidar com situações que anteriormente eram normais e passaram a ser não recomendáveis, até mesmo perigosas. Vocês devem estar se perguntando, o que tem isso a ver com o direcionamento estratégico na esfera econômica de um país? Eu respondo para vocês, tudo. As situações que serão apresentadas, tendem de toda forma a prever como, quando e quanto deve ser feito para abrandar o impacto que tange as questões financeiras de diversas camadas da sociedade. O professor até ressaltou esse ponto inicial aí, que nós estamos falando, e que vem afetando duramente algumas camadas sociais da sociedade. Volto a dizer, trata-se de modelos que, apesar de serem concebidos em base sólida, no meu entendimento, lidam melhor com o curto prazo e devem ser revistas em caso de necessidade para longo prazo. Pequenas e médias empresas, vocês sabem que hoje o governo, logo no início, adotando uma situação que eu achei até extremamente proativa, não ficando como nós passamos em crises anteriores, esperando que ela se agravasse para tomar algum tipo de iniciativa. E aí, houve algumas ações emergenciais para pequenas e médias empresas e terão acesso a financiamento emergencial de fundo de pagamento por dois meses. Obviamente, nós vamos tecer essas considerações mais à frente, porque, no meu ver, dois meses em uma crise, cuja analogia de uma situação como essa, eu acredito que seja um prazo muito curto, porque nós não temos uma visão ainda de médio e, talvez, até de longo prazo, de quanto tempo vai perdurar uma situação como essa. Então, o Programa Emergencial de Suporte a Emprego vai oferecer crédito de 40 bilhões, 20 bilhões por mês, e pode beneficiar 12,12 milhões de trabalhadores em 1,4 milhões de pequenas e médias empresas. O valor financiado será de até dois salários mínimos e irá diretamente para a conta do trabalhador. O BNDES aportará R$ 34 bilhões. R$ 6 bilhões virão de instituições financeiras participantes. A taxa será a Selic, com seis linhas de carência e 30 meses para pagamento, totalizando 36 meses. O órgão fiscalizador, como sempre, todos nós somos regidos por ele, que é, efetivamente, o Banco Central. O que é um auxílio emergencial? Pode parecer óbvio para muitos, mas eu costumo dizer, o óbvio pode ser para mim, mas não pode ser para outros. O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República é um benefício de R$ 600 por três meses para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia do Covid-19, já que muitas atividades econômicas foram gravamente afetadas pela crise. O alcance até 8 de abril, que foi quando nós estávamos programando fazer essa apresentação, foram efetivados mais de R$ 27 milhões de cadastros. O custo para o governo, a expectativa dele, é de R$ 98 bilhões. As medidas de liquidez e crédito e a gravidade da crise atual. Eu aproveitei uma fonte da Fibraban que eu achei fantástica. Eles fazem uma visita, testem uma analogia muito complexa a respeito dessa situação. E, obviamente, os bancos têm uma importância vital em um momento como esse. Essa é uma crise diferente, pois tem na sua origem um fator não econômico, que é a pandemia gerada pela Covid-19. A economia está enfrentando, ao mesmo tempo, um choque de oferta e de demanda de caráter global. A gravidade atual da crise pode se verificar pela forte intensidade, como exemplo do Instituto Internacional de Finanças, que revisou sua projeção de revisão das projeções para crescimento mundial para a economia, que era 2,6 para menos 2,8. A China deve crescer apenas 2,1 em 2020. Essa avaliação tem uma tendência de queda, porque os números estão se alternando a cada segunda, a cada menino. Enquanto nos Estados Unidos, mesmo com todas as medidas já adotadas, espera a retração de 3,8% do PIB nesse ano, para o Brasil, o Instituto projeta a retração de 4,1 e superiu a queda de 1,18% esperada pelo boletim da Focus, que foi um dado que eu busquei de 6 de abril. O Banco Mundial revisou sua projeção para a queda de 5%. Chama a atenção a intensidade e a intervenção dos governos e bancos centrais. Os Estados Unidos aprovaram um pacote de 2,2 trilhões, o maior da história, para mitigar os impactos negativos da crise. No Brasil, o pacote do governo associado gera em torno de 568 bilhões, 7,8% do nosso PIB, incluindo recursos novos, antecipações de despesas, transferência de fundo institucional, potencial de liquidez de nova injetada pelo Banco Central, que está em 10% do PIB, que hoje em torno de 740 bilhões, sem DPGE e sem... Aqui eu demonstro claramente com essa situação a visão nos... todos os mercados, né? Você nota no mundo desenvolvido que está isso nos Estados Unidos, a zona do euro, o Japão, e quando vocês olham uma expectativa de 2020, olha, abril agora de 2020, vocês veem um cenário todo de evolução, né? Os emergentes, Argentina, Brasil e México, também na mesma ordem. Ressalvar poucos aqui que poderiam ter, que ainda é uma avaliação extremamente precoce, o resultado é um pouco melhor em uma situação como essa, que está, leia-se aí a China, que está com uma projeção aí de dois milionários. É uma situação que a gente sempre se pergunta, qual vai ser as medidas de liquidez de crédito? Qual o impacto disso nos preços dos ativos? No mercado futuro, de juros futuro, mesmo com a redução da taxa de Selic, e hoje nós estamos na expectativa, né, professor? Temos uma expectativa aí de queda na Selic, né? As taxas de juros das operações, a partir de um ano que servem de fund para o setor bancário, subiram de forma significativa. Vou dar um exemplo. Um título é fixado de dois anos que foi negociado a 4,33% ao ano em março, e chegou a ser negociado a 6,12% em 19 de março, uma alta de 1,8 ponto percentual, ou 41,2, encanecendo demais os custos de operações com recursos livres. Depois do forte estresse observado em meado de março, taxas futuros recuadas, mas a gente pode verificar se encontra um patadão bem superior, né, antes dessa posição de crise. o impacto no câmbio foi significativo. O fechamento em 5,11% no dia, e isso, uma depreciação de 26%, hoje já está em um outro patamar, muito mais elevado, como a gente acompanha diariamente. Eu coloquei a curva do juros de swap de pré-DI, e vocês podem ter uma visão, e, inclusive, também, com referência também à taxa de câmbio. Eu estou procurando ser celere nessa apresentação aqui, para que a gente possa ter tempo para estar trocando as nossas experiências e falando de dados extremamente atualizados num cenário como esse, que a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo a cada minuto, né, que pode afingir duramente a toda a sociedade. O impacto de liquidez e créditos em fracas com o preço de ativo, continuando essa apresentação, as bolsas de valores a nível global tiveram queda significativa desde o fim de fevereiro. Entre dia 21 de fevereiro, que foi a véspera de carnaval, no início do surto da Covid-19 na Itália, até vale o dia de 23 de março, a queda de bovesse foi de 44,1%. Mesmo com recuperação recente, patamar de 77 mil conta, a bolsa teve alguns picos agora recente de 88. Equivale a um período de setembro de 2018, gente, período das eleições. Nós tivemos essa situação similar. Piora do risco do país através do CDS também foi expressiva. O CDS do Brasil saltou de 300 pontos antes do 21 de fevereiro até 18 de março, quando atingiu 382,7 pontos. nível observado pela última vez em abril de 2016. Nesse nível atual, cerca de 270 pontos, é equivalente ao momento de estresse eleitoral de 2018. Esses comparativos são extremamente relevantes dentro de uma analogia que a gente possa estar descendo de agora para a gente. Vocês observam que o gráfico demonstra o índice de Bovespa e o risco do Brasil com a CDS. Eu acho que ele é bem explícito e vocês têm uma visão clara. Continuando com a mesma situação, medindo as medidas de liquidez e o impacto potencial, segundo o Banco Central, ele estima em 1,8 trilhão. Medidas de impacto direto na liquidez dos bancos, 70 bilhões. Redução temporária de alíquota de concursores sobre depósito a prazo foi de 25 para 17. Então, são medidas importantes que procuram mitigar um pouco essa situação. Medidas de impacto do médio prazo na liquidez dos bancos, a gente projeta uma situação de 922 bilhões, isso é uma argumentação recente, que está em três pontos importantes, que são as letras financeiras lastreadas em ativos financeiros e valores imobiliários, com carteiras de crédito e debêntures no âmbito da linha temporária de especial de liquidez, impacto potencial de 670 bi, segundo o Banco Central. Captação de depósito a prazo com garantia especial, que são os DPGS, isso aí não é uma figura nova, isso já foi utilizado muito pelas instituições financeiras, sem exceção fiduciária, com o valor máximo garantido pelo FGC de 40 bilhões por titular, impacto potencial de 202 bi, de acordo do Banco Central. E operações compromissadas, que são as reportes de soberano brasileiro em dólar, impacto potencial de 50 mil. Medida de liquidez para segmentos específicos, clientes e fundos, 91 bilhões, mas não aumenta a liquidez do setor bancário, não. Aumento de limite de recompra de direitas financeiras e demissão própria para 20%, e a linha temporária especial de liquidez garantia em dividendos a adquirida nova. E um ponto importante também, são as medidas que não representam a liberação efetiva de recursos, mas podem contribuir para o crédito. O Banco Central estima isso na ordem de 1,157 trilhões. Redução do nível mínimo de capital de conservação dos bancos de 2,5% para 1,25% representa folga potencial de capital que pode gerar, ou seja, a gente alivia alavancagem, cerca de 637 bilhões em operações de investimento. Limitação de destruição de resultado para 30 do 9%, isso é importante, ao mínimo obrigatório e vedação de aumento de remuneração de administradores das instituições financeiras. Postergação do prazo de permanência no patrimônio de referência discreto tributário de prejuízos fiscais, oriundo de operações de réde de investimento no interior, preservando capital com potencial que gera cerca de 520 bilhões em crédito. E estabelecimento de critérios temporários para a revisão e caracterização de ressurtações de operações de crédito com ativos problemais. Essas medidas, que não representam a liberação efetiva de recursos, mas podem contribuir para o incrédito, como eu falei anteriormente. O potencial, segundo o Banco Central, continua nessa ordem de 1,157 triunas. que são as regras de provisionamento que o Banco Central permitiu que as instituições financeiras reclassifiquem as operações renegociadas no período de 1º de março a 30 de setembro de 2020 para o nível de risco que estava classificado em 29 de fevereiro de 2020. Só abrindo aqui um espaço para dizer a vocês que essa situação é fundamental para as instituições financeiras e não implica em a gente provisionar recursos encarecendo mais custo de linha ao tomador final e, obviamente, ao devedor. Desde que não houvesse atraso igual ou superior a 15 dias. Nem evidência de que a contraparte não conseguirá honrar a obrigação das condições pactuadas na negociação. O crédito para pequena e média empresa o Banco Central reduziu o requerimento de capital para operações de crédito novas ou reestruturada destinada às pequenas e médias empresas realizadas no período de 1º de abril de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Com a mudança, o fator de ponderação de risco aplicado nessas operações de crédito passa de 100 para 85%. Segundo o Banco Central, a medida contribui para a eventual restituração de R$ 228 bilhões em operações de crédito a pequenas e médias empresas. A primeira medida que os principais bancos implementaram foi um programa de renovação de crédito por 60 dias para clientes de pessoa física, micro, pequenas e médias empresas com operações em dia. 2 milhões de pedidos recebidos e 130 bilhões em investimento já foram prorrogados. nós estamos estimando uma situação na ordem de 200 bilhões. Nas renegociações, as taxas foram mantidas nos mesmos níveis de contratação original. Essa situação é fundamental porque, contrariando ao que muitos pensam, e depois nós podemos falar isso em outra oportunidade, o custo de linha não se baseia somente, não está implícito somente na redução da taxa excelente. ele tem outros fatores que efetivamente a gente precisa entrar em maior profundidade para explicar isso, é importante que a sociedade conheça isso para saber a originação de preço de qualquer produto que venha adquirir no setor financeiro. No geral, as taxas têm ficado estáveis, varejo, pessoa física, pessoa jurídica nas principais línguas, crédito pessoal, consignado, imobiliário, veículos, crédito rural, desconto, capital de giro, antecipações de recebíveis com algumas oscilações no atacado. Vocês têm que ver o impacto no preço do ativo. Bancos e virosos de crédito externerão um processo de negociação de 10 para 45 mil, com prazo adicional para credores, consumidores e empresas que possam renegociar seus créditos. As medidas do setor para concessão de crédito pelos bancos vão ter um desafio interessante. O novo desafio será atender segmento acima de 10 milhões no pagamento de suas folhas e assegurar capital de giro para pequenas e médias empresas, que tendem a sofrer esgotamento do seu fluxo de recebíveis nos próximos meses com o caso do confinamento seja mantido. Com certeza, essa situação não irá se resolver no curto. Na minha visão e no médio prazo ainda está comprometido. essa é a minha avaliação. Bancos têm reportado volumes expressivos de novas originações no período incluindo grandes empresas que ampliaram de maneira muito significativa sua demanda por crédito com impacto relevante sobre liquidez. Todos estão vendo o resultado de alguns players de varejo que têm mencionado nas suas posições uma alta da inadimplência e de provisionamento muito elevada. Os principais bancos chegaram a reportar a elevação da demanda de crédito entre 5 a 10 vezes por parte de empresas de grande porte. Essa maior demanda provocou forte estresse na liquidez do setor mas já há alguma indicação de volta ao quadro normal nos últimos dias. Essa posição ela não é uma posição que a gente possa imaginar que acontece com a celeridade que a gente imagina. Ela é muito gradativa. Nos últimos anos as empresas de grande porte passaram a se financiar no mercado de capitais. Todo mundo hoje trabalha custo e procura mitigar essa posição. Então sem os custos da intermediação financeira elas obtêm obtido dentro de uma realidade de mercado um custo menor. Mas como aumenta o significativo de aversão ao risco e a queda no preço dos seus papéis acabaram demandando valores virtuosos para os bancos com impacto relevante na liquidez e reflexo nas taxas de juros não só pelos altos volumes envolvidos. Há uma grande frente de cooperação envolvendo as áreas do governo o Banco Central e os bancos para envolver crédito e preservar emprego e empresas. Isso é uma preocupação muito grande porque as instituições financeiras vivem da intermediação de crédito. Precisa que o mercado esteja saudável e que as empresas tenham saúde e isso é importante. Os bancos tomaram a iniciativa de logo no início da crise prorrogar por dois meses o investimento das prestações e várias linhas de crédito. Igualmente foram os bancos que em conjunto com o Banco Central propuseram ao governo uma linha de crédito para financiar a folha de pagamento de pequenas e médias empresas. Em menos de 30 dias estima-se que os bancos já tenham concedido crédito em renovação e originação na ordem de 390 bilhões. As renovações no segmento de pessoa física e pequenas e médias empresas estão ocorrendo com as mesmas taxas originais. Além do risco de crédito em relação ao estoque carteira atual de 3,5 trilhões já demanda muito cuidado com o risco de crédito pós-crise. Eu tive a oportunidade de dialogar antes da abertura com o Jorge a respeito. Com a paralisia brusca da atividade econômica duas consequências já são dadas com o aumento da inadimplência e recessão. Isso tem forte impacto no curso. A recessão será pior se o risco de crédito e inadimplência não forem mitigados. O impacto negativo sobre a oferta de novos recursos impacta o setor bancário. A nossa capacidade quando eu resumo a posição dos bancos é a intermediação financeira. e a situação principal da observância é com referência exatamente à inadimplência. Isso é uma situação extremamente iniciosa hoje as instituições financeiras e elas não podem estar tendo esse tipo de situação porque quem sofre com isso é o consumidor final. Por isso o modelo adequado em crise decorrente da paralisia da atividade econômica é o compartilhamento de risco de fã entre o governo como a maior parte e o setor privado ainda que isso implique o investe fiscal maior necessário para o momento que existe. Agora nada justifica nem mesmo a alegação de força maior quebras de contrato para o não pagamento de serviços e de prestação. E leia-se aí são oportunismos dentro de uma situação de crise. Choques de oferta e demanda não se resolvem com desordem econômica e com quebras de contrato ao contrário a quebra de contrato inibe investimento retrai a oferta de crédito agravando a crise econômica. Os bancos estão totalmente focados em renegociar as dívidas e se o quadro piorar persistir a toda disposição para aproveitarmos a janela regulatória do Banco Central provisionar provisões requerimento de capital ampliar os períodos de carência prazos se for necessário. Eu coloco aqui pra vocês aproveitando a oportunidade que as operadoras de cartões hoje elas têm um fator fundamental hoje principalmente na pequena e média empresa. Elas atuam como um fator de fomento fundamental e hoje a utilização desses recursos via os seus cartões é uma realidade hoje. então eu aproveitei também a oportunidade de uma apresentação da Cielo e da Ena pra passar pra vocês também alguns pontos que eu acho de extrema relevância. Desde o início da surfe da Covid-19 o varejo total no Brasil apresentou queda de 27,3% com a desaceleração no ritmo de queda nas primeiras semanas de abril. Vocês vejam o quadro onde a gente vê claramente esse tipo de situação. Os volumes de faturamento seguem patamar de retração estável nos últimos dias com queda entre 14% e 26%. Quando eu estou falando isso eu estou falando da variação do faturamento no dia consolidado gasto com cartão de débito e de crédito a partir do dia 2 de abril no setor. Então vocês observam aí que a variação ela está em subsetor e entra no supermercado em farmácia material de construção loja de departamento postos de combustíveis vários restaurantes vestuário turismo estacionamento e outros. Então quer dizer são os setores que é do convívio de todos e que está sofrendo aí algumas situações de anomalias que não eram normais dentro de uma realidade de mercado. Essa situação agora a Elo ele tem uma lâmina que ele passou na apresentação que eu achei muito interessante que é a variação de faturamento somente no débito quem compra no débito no débito a redução do faturamento de volume do faturamento alcançou 22% somente no dia 16 de anual. a variação de faturamento do dia 10 do dia médio Brasil que no Brasil a nível de débito vocês observam essas situações do gráfico aqui que impacto sazonal de início de mês e feriado inclusive e sempre naquele subsetor que são o supermercado farmácia material de construção postos de combustível loja de departamento barbe-se, restaurante vestuário turismo estacionamento e outros o gráfico ele representa muito bem essa posição agora olhando a outra ponta que é o crédito o faturamento no dia do crédito no crédito a queda em abril foi de 18% mantendo o patamar melhor que observado no início do mês isso é não falo que isso é óbvio mas é uma realidade de estar buscando uma situação onde o crédito para alongar as suas posições sempre vai ser uma ferramenta muito utilizada então a gente abre também o subsetor que são o supermercado material de construção farmácias lojas de departamento e o gráfico mostra claramente esse impacto sazonal do início do mês e feriado principalmente na parte do supermercado material de construção farmácia e todos os setores né bem para a gente fazer essa primeira parte para a gente entrar em um debate e eu usufruir também aí muito do conhecimento do magnífico professor né eu vou fazer minhas considerações sinais falando uma passando para vocês a minha impressão tenho certeza que a humanidade vencerá esse desafio a percepção que eu tenho é que a vida anseia mais do que nunca pela vida e se somos movidos por essa mecânica o resultado desse embate é previsível agir isso eu vou citar Fernando Pessoa aí se me permite professor agir eis a inteligência verdadeira serei o que quiser mas não tenho que querer o que for o êxito está em ter êxito e não em ter condições de isso condições de palácio tem qualquer terra larga mas onde estará o palácio se não o fizerem ali Fernando Pessoa obrigado e estou aberto aqui para a gente interagir mais humidável muito muito interessante muito rico Humberto meus parabéns pela sua palestra pela sua exposição porque a gente vê em primeiro lugar que ela tem cabeça tronco e membros e cada vez mais e a cada momento você nos trouxe uma riqueza de detalhes uma riqueza de dados estatísticos sobre o mundo do crédito do mundo dos negócios que realmente chama a atenção e que dá uma noção muito clara de sistema o nosso mercado de crédito preocupado em repassar recursos de forma correta em notar de que as pessoas têm que ter responsabilidade que a gente não pode ficar em hipótese alguma acreditando que por conta de uma força maior isso venha a ser uma alegação para o descompromissamento isso não pode ocorrer pelo contrário você tem toda a razão eu creio que foi um ponto muito alto porque na verdade a sociedade ela necessita e há de ser organizada isso ficou muito claro na sua palestra e sobretudo que o sistema bancário está apresentando também resiliência o sistema bancário está líquido recebeu um apoio do Banco Central então ele tem condições apesar de toda esta inacreditável onda de demandas requisições esses sustos essa palpitação do coração cada vez maior de ajudar e é isso que a gente espera porque o banco antes de mais nada é um intermediário financeiro e ele obviamente no seu espaço e também dadas as suas restrições pode e deve ajudar mas ele sabe quais são os limites agora ele tem que ter uma ordem tanto de um lado quanto de si mesmo então eu creio que você trabalhou isso tudo com muita riqueza de detalhes e mostra que o problema não é Brasil o problema é que o mundo inteiro agora está abalado dessa maneira nós vamos então abrir para certas perguntas desde já eu desejo e André se você pode detectar porque eu estou olhando aqui pelo chat eu ainda não vi ainda perguntas que o nosso querido público queira fazer mas eu já vou antecipar que eu tenho duas perguntas aqui para a sua pessoa Roberto com a sua missão então eu já vou fazendo as perguntas e conclamo todos quantos desejem a fazerem mais porque além dessas duas eu tenho outras tantas minhas tá certo a primeira pergunta que eu tenho aqui é do João Carlos Perrone e o João Carlos Perrone ele me perguntou aqui o seguinte sobre a questão da portabilidade bancária como é que você vê a situação na qual hoje os bancos estão a taxa de juros foi mantida como muito bem esclarecido e qual é a possibilidade disso beneficiar alguém que está toda hora recebendo pedidos de outros bancos para levar para o outro lado o crédito então ele é muito prático esse rapaz aqui senhor Aléa desculpa eu gostaria de agradecer a pergunta a pergunta dele é muito pertinente o mercado bancário está passando pela transformação muito grande a dinâmica é tão intensa que a cada instante o consumidor ele recebe oportunidades que antes era muito difícil e muito mais complexo os bancos hoje estão trabalhando fortemente e mantém reter a sua base de crédito os ativos para os bancos são fundamentais eu acho que hoje os bancos têm procurado eles sabem todos nós somos sabedores a concorrência ela é extremamente salutar você sabe principalmente professor quantos anos nos levou por iniciativa da FEBRABAN junto as áreas competentes congresso e outras estruturas o cadastro positivo que era exatamente isso para dar uma condição melhor que o consumidor não ficasse refém aí há uma situação de ter somente um só agente ditando aí as suas posições e obviamente ele tendo que se sujeitar a isso então há uma preocupação grande por parte do setor bancário em render eu aconselho sempre ao consumidor a estar junto com o seu gerente de cada instituição procurando mostrar que ele está sendo assediado dentro de uma realidade dessa para buscar melhor e hoje os bancos têm inúmeras alternativas hoje o crédito é ele hoje o crédito massificado ele tem essa tendência natural e ele não poderia ser diferente porque abrange um público muito grande hoje você tem inúmeras oportunidades de buscar recursos sem necessidade de sair de casa até com o seu celular e obviamente por outros meios hoje muito mais com a tecnologia muito maior você consegue ter acesso a isso e obviamente a portabilidade é uma realidade perfeito muito muito bom eu creio que com isso o João Carlos vai ficar feliz e desde já agradecemos a outra pergunta é da Lindalva Maria dos Santos que é de bom sucesso que nos deu duas ligadas aqui telefone porque ela tem acesso a mim aos meus telefones também ela sabia do seminário e ela pergunta algo que também me preocupa Humberto e é o seguinte as pequenas e micro empresas elas estão frequentemente no comércio fechadas e tendo problemas e aí elas vão aos bancos e estão pedindo crédito e até algumas recebem agora se o número de empresas que quebrarem for grande como é que vai ficar com os bancos eles vão pedir auxílio ao Banco Central o Banco Central vai assumir uma massa de inadimplemento significativo ou os próprios bancos vão ter que assumir isso dentro de alguma reserva própria que eles têm a pergunta dela é fantástica a gente tem que dividir essa pergunta dela em duas partes primeiro falando que a micro e a pequena empresa é a que efetivamente movimenta todo o varejo em qualquer parte do mundo então sem a micro e a pequena empresa infelizmente um país ele não consegue sobreviver com uma situação que beneficia efetivamente a sua população local as grandes empresas voltando aí a segunda pergunta elas têm diversas fontes para resolver as suas questões ela parte dentro de uma realidade de buscar fundos governamentais através dos bancos de fomento com prazos mais alongados com condições que propicia ela dar continuidade os próprios agentes financeiros são intermediadores disso mas não obstante a tudo isso o que ocorre com as grandes empresas hoje tem os processos de fusões de incorporações que permite a elas também uma movimentação eles não ficam assim como pobrezinhos não eu acho que nós temos que preocupar a minha preocupação maior é com a micro pequena e média empresa as grandes elas têm uma capacidade de mobilidade em um cenário como esse de mitigar um pouco essa situação maravilha maravilha muito obrigado tenho certeza que isso já orienta a Lindalva agora entrou também uma outra pergunta aqui pelo nosso patamar de chats e ela diz assim Humberto com a sua permissão bom dia não vi comentário sobre a PEC 10 barra 20 onde gostaria de ouvir sobre a compra de créditos e carteiras dos bancos e fundos por parte do Banco Central como vocês enxergam o mercado e também como os bancos procederão não há nome não apareceu o autora autora dessa é o sombra é não mas é importante a pergunta ela é extremamente pertinente porque hoje existe uma situação importante o setor bancário ele não é um setor engessado como qualquer setor não pode ser engessado essa situação de sessões hoje é uma realidade hoje você não tem como a própria portabilidade hoje de você buscar as instituições financeiras e qualquer mundo hoje tem a sua capacidade de efetivamente de transicionar isso com a facilidade muito grande porque isso muitas vezes não é visto não é aparente não é público porque não atende talvez um público maior mas isso já funciona e funciona com a forma muito efetiva excelente muito bom aqui a Tatiana Nascimento nos mandou uma pergunta que eu acho que ela deve ser analista de crédito ela não diz o que ela é mas ela nos coloca num ar muito interessante de futurologia e obviamente a toda hora todo mundo pergunta alguma coisa eu me sinto confesso Humberto às vezes igual uma cigana que tem que ler a mão do mundo mas que mão invisível invisível é essa a Tatiana Nascimento pergunta o seguinte o que a gente viu pelos seus gráficos também é que os ramos de alimentos supermercados farmácias e provavelmente de serviços eletrônicos foram e vão muito bem ao passo que transportes e lazer esportes e outras áreas estão parados e não irão bem então isso significa que a gente deve comprar ações do primeiro grupo é sensacional parabéns a analogia dela está perfeita ela quer ganhar dinheiro em cima da gente é verdade é verdade mas eu vou brincar com ela um pouco boa né tem hoje enquanto tem uns que choram outros vendem denso né então essa é uma realidade dentro de uma situação de crise né então eu aconselho a ela ter prudência nisso porque tem umas situações que elas são sazonais né essa demanda ela é extremamente ativa em um primeiro instante mas pode ocorrer grandes oscilações o mercado de capitais é um mercado que a gente tem que ter um conhecimento muito grande e ver ele o dia a dia então eu não aconselho a ela a investir assim dessa forma não que ela analise em uma linha maior de tempo tá bom perfeito muito obrigado bom agora eu vou passar também a um par de perguntas minhas um debate nosso enquanto naturalmente todo mundo está convidado a permanecer apostos entregando e apresentando novas questões é algo que eu gostaria de aproveitar dada esta jovem analista né e a pergunta dela é o seguinte Humberto com a sua permissão a gente vê que logo antes da própria pandemia e durante ocorreu uma brutal crise no ramo do petróleo caiu em mais de 30% de repente o preço de petróleo depois se recompõe mas não tanto quanto antes e a gente nota que então veio algo que somado né quer dizer um processo desabalado nossa economia estava se recuperando devagar economia brasileira estávamos estimando um crescimento para este ano de 2 2,5% o que seria até bom considerando que tínhamos vivido em 2016 17 os problemas de 18 19 mas subitamente fomos pegos por essa avalanche e aí o preço do petróleo despenca a Petrobras então é uma empresa gigantesca super respeitada e ela passa também a ter os seus problemas e o setor petroquímico também abalado isso significa que estados e municípios não receberão tantos royalties quer dizer os estados e municípios tampouco receberão um ICMS elevado porque como a gente vê o comércio também despecou significativamente você colocou muito bem que desceu quase que menos 22% então esses são indicadores que na combinação nos levam a perceber que o problema de crédito para estados e municípios é muito alto muito grande qual é a sua visão justamente sobre os procedimentos que os bancos já fazem também e que necessitarão continuar fazendo no ramo de estados e municípios tivemos agora recentemente 120 bilhões de reais como um grande pacote que se divide em dois 60 bilhões em dinheiro cash desses 10 bilhões para a saúde e outros 60 bilhões que estão associados a renegociação de crédito para estados e municípios doutor Humberto qual é a sua percepção sobre essa questão que também aflige muito as contas públicas brasileiras professor eu tenho eu tenho uma visão assim a pergunta é fantástica ela abrange diversas situações que hoje nós estamos vivendo a crise do petróleo que obviamente está afligindo não somente aqui mas o mundo inteiro entre a situação da briga que existe lá com a Rússia e os outros produtores na Arábia Saudita etc isso fez com que até o petróleo de alta qualidade tivesse uma redução no preço significativa de um processo que afinge o mundo inteiro obviamente a cadeia hoje a indústria do petróleo ela é muito complexa e tem diversos setores no Brasil nós somos grandes importadores de óleo cru é de conhecimento o senhor sabe muito bem a Petrobras tem feito isso o que há uma ansiedade por parte da população é que como nós trabalhamos com a situação flutuante de preço em função da comodidade essa situação nos chega na ponta muitas vezes do tempo que o consumidor espera na redução dos preços combustíveis que obviamente entra em uma outra esfera que é a parte do transporte que isso obviamente se tiver uma situação de redução vai abaratear muito efetivamente o custo hoje de escoamento de produção e isso o consumidor também poderia ser beneficiado o que a gente nota é que os estados eles já têm há muito tempo uma situação difícil situações oriundas de gestões obviamente a queda nas arrecadações e acima de tudo um déficit muito grande que aflige os estados está exatamente no custo de pessoal e essa situação o governo tem que agir fortemente os bancos na sua realidade através de ações através dos créditos consignados tem aí dado um apoio muito grande para mitigar um pouco essa situação alguns estados estão atrasados com as folhas de pagamento e obviamente os investimentos ficam postergados essa situação professor no meu modo de ver eu acho que o estado tem que interferir diretamente em cima disso eu acho que a principal ação para conseguir mitigar isso é o estado protelando algumas situações ampliando mais a possibilidade de endividamento para que eles possam honrar e cumprir principalmente no momento de crise que nós estamos vivos essa é a minha visão perfeito eu creio que você tem toda a razão e necessitamos lembrar que quando existem choques econômicos tão fortes no caso negativos mais uma vez fica evidente a participação do estado ou seja a gente necessita da sinalização da ação proativa de um governo ele necessita mostrar eficiência já há velocidade em certos aspectos mas sobretudo ele necessita sinalizar com tranquilidade o que está por ocorrer e as medidas que ele vai tomar o que vai ajudar obviamente o sistema bancário e o consumidor porque o que nós desejamos é que tudo chegue na ponta e na verdade estados e municípios é que estão na localidade no lugar então é eles que tem que ajudar temos aqui uma outra pergunta agora aqui é do Wilson Cláudio Resende e ele assim diz para todos nós é uma pergunta muito interessante ele o Wilson é de Resende e Sapucaia então alô Sapucaia o auxílio emergencial já foi solicitado por mais de 100 milhões de brasileiros isso significa que mais do que se esperava já foram afetados pela crise do coronavírus qual o risco para o mercado se esta crise permanecer por mais tempo que ajuda a dada o varejo consegue sobreviver por quanto tempo eis a pergunta do Wilson Resende essa pergunta é uma pergunta muito interessante eu costumo visualizar a situação de duas formas importantes a visão de curto a visão de médio e também tecendo se possível sem praticar futurologia a visão de longo a gente nota que esse auxílio emergencial ele tem atendido claro no objetivo resolver todas as questões ele entra para amortecer um pouco a situação de uma população que está de uma hora para outra se viu totalmente desprovida de qualquer atuação que possa ter para recuperar um pouco a sua renda para você ter uma ideia eu estava comentando que ontem só para ter uma ideia nós saímos de segunda-feira 76 mil saques na Caixa Econômica Federal para 816 hoje está projetando 1,3 milhões de saques então quer dizer é uma situação de hoje a Caixa Econômica ela está com 18 mil contas digitais e receberam para você ter uma ideia dessas 18 mil contas digitais 16,5 milhões já receberam a gente entende que essa posição do governo a tendência do governo e a preocupação que existe não somente por parte mas por parte de todas as situações dos CDLs toda a parte que envolve o comércio é tentar mitigar isso a gente entende que essa auxílio emergencial na meu ver vai ter que ser ampliado ele não pode ficar restrito somente a esse tempo porque a gente sabe que isso é um fato novo qualquer um qualquer um de nós que chegue a qualquer meio de comunicação e expressamos que ah não nós já sabíamos que ia acontecer isso que essa situação vai acabar dessa ou dessa forma para praticando futurologia para não falar uma situação que eu costumo me reservar de não acreditar porque pegou todo mundo de calça e cor essa crise ninguém preveu essa crise nem o melhor analista do mundo tinha uma visão que isso poderia acontecer foi uma situação de surpresa e nós estamos vivendo e aprendendo a conviver com essa situação nesse instante é muito precoce a gente fazer qualquer tipo de comentário qualquer tipo de análise de como vai acontecer daqui 60 90 180 um ano eu só posso lhe falar uma coisa nós só vamos ter uma visão mais clara a partir do momento que a gente tiver uma vacina e tiver um remédio efetivo que procure efetivamente acabar com esse grave problema essa pandemia que aflige não somente a nós mas o mundo inteiro eu acho que é um aprendizado para o mundo inteiro ninguém tem conhecimento o suficiente para estar fazendo algum tipo de analogia a respeito de como vai ocorrer e vai permanecer esse tipo de situação o que eu posso dizer a ele é o seguinte nenhum país no mundo vive sem o varejo o varejo é a mola propulsora de qualquer país é ali onde que provém a riqueza é ali onde que efetivamente movimenta todo um complexo de uma atividade de qualquer pessoa de qualquer população você tem uma experiência ampla nisso e sabe melhor do que eu falar o quanto é duro e doloroso a gente vê essas filas quilométricas a necessidade de carência desse povo para buscar mitigar um pouco o sofrimento através de um recurso que para muitos podem ser pouco mas para eles é muito representativo ok? ok você tem toda razão eu queria estar muito bem explicado e aproveito aqui o embalo porque temos neste momento alguns últimos minutos deste nosso debate da sua brilhante apresentação muito clara muito técnica e que mostra que é muito importante essa neutralidade positiva que nos constrói e que certamente será muito boa para todos e eu aproveito esse momento porque até no debate que a gente teve ontem no meio da madrugada e da noite a gente trabalha não é Humberto? com certeza a gente conversou sobre a Caixa Econômica Federal e ajuda formidável que esse banco também está dando é um grande banco varejista é um banco popular é um banco de governo e o que a gente nota é que talvez ele esteja sendo sobrecarregado ele esteja recebendo tamanha quantidade de incumbências que ele não tem condições necessariamente de tudo fazer e aí cadastrem-se para receber 600 reais imediatamente procurem entrar ordenadamente mas o que a gente vê é que as filas infelizmente se tornaram gigantescas e o pessoal não está necessariamente atendendo então eu pergunto o sistema bancário e você tem uma visão tão grande como diretor do banco mercantil diretor da ABERGE ABERGE sempre preocupada em ajudar em cooperar com a sociedade ABERGE é um marco de grande valor do estado do Rio de Janeiro para isso também e repercute suas atividades sobre o Brasil todo qual é a sua visão de cooperação bancária que possa ocorrer sobretudo nesta situação como é que os bancos como um todo podem ajudar entre si para desafogar quem sabe um pouco a própria caixa e tantas atividades isso é possível Humberto? Professor na realidade o que eu tenho a relatar é o seguinte o grande agente tinha que ser efetivamente a Caixa Econômica Federal mesmo é hoje que tem a encarregada de pagar a Bolsa Família e a grande maioria tem os seus recebimentos via Caixa Econômica Federal não obstante eles também abriu a oportunidade para o beneficiário buscar o recurso em qualquer outra instituição financeira através das suas contas que o Ventura tenha e hoje com essa situação de ter os bancos digitais grande parte da população já tem hoje acesso mas ao meu modo de ver eu acredito que hoje um grande banco público ele poderia estar próximo disso também que seria o caso do Banco do Brasil que tem uma polaridade muito grande de rede de agência que poderia mitigar um pouco essa situação porque o que a gente está vendo é nas cidades não importa se são nas capitais ou cidade do interior são filas quilométricas um acúmulo muito grande e um risco maior ainda porque estamos no meio de uma crise que não sabemos quando irá findar essa crise então eu acredito que esses dois agentes eles têm capacidade de fazer um trabalho conjunto de procurar mitigar um pouco isso porque a grande maioria apesar de todos os acessos por mídios eletrônicos de recebimento mas muitos têm a opção de ir na própria agência para buscar o seu recurso então isso ocasiona esse tipo de cenário que a gente está passando ok? Ok, muito bom e olha entrou mais uma última pergunta vamos então tê-la como aterradeira e até entendo que é importante porque ela é daquelas provocativas é do Fábio Belisario e o Fábio Belisario é de Belo Horizonte muito obrigado a você Fábio pela sua pergunta nós temos um carinho imenso por Minas Gerais por Belo Horizonte a terceira maior economia do Brasil e aí então o que não falta é a necessidade de um reposicionamento afinal de contas Minas Gerais também está com uma situação de calamidade financeira então a sua pergunta é muito bem-vinda nesse sentido como aliás eu gostaria de dizer a todos quantos estão nos vendo e nos ouvirão mediante essa gravação que a Angélica também colocou muitas pessoas não assistem na hora mas assistem depois então reaparecem outras perguntas faça suas perguntas porque o nosso papel é o de procurar esclarecer nós o que desejamos é criar transparência é transparência com a qual se vive melhor e o sistema bancário tem essa responsabilidade então aqui vai a pergunta do Fábio Belisario Dr. Humberto bom dia tenho notado junto as pequenas e médias empresas a dificuldade de obter crédito junto aos bancos para poder arcar com dívidas e isso junto a credores e também manter a empresa em níveis mínimos de operação os bancos não estão concedendo créditos para as mesmas e quando raramente um crédito é aprovado as taxas são altas e solicitam garantias reais o que não se adequa aos tomadores como vocês analisam essa situação em primeiro lugar mandar um grande abraço a ele é um querido amigo de muitos anos uma pessoa que eu admiro muito mas Fábio eu tenho que responder da seguinte forma você sabe muito bem você conhece bem também o sistema na realidade hoje a pessoa física com a micro e a pequena empresa ela se interage muito então isso é hoje existe por parte das instituições financeiras através dos seus créditos core de rating que efetivamente já disponibiliza linhas e hoje pela própria situação da portabilidade também permite também essa situação de uma barganha maior por parte do tomador contra outras instituições eu vejo que os players de varejo principalmente os oito grandes players de varejo tem atuado fortemente em cima dessa base porque existe hoje uma ação muito forte o grande mercado como eu falei anteriormente em minha apresentação ele já está abastecido com diversas operações estruturadas mas a pequena média empresa ela não tem muitas vezes esse tipo de acesso mas hoje os bancos tem uma preocupação muito grande em buscar esse público e obviamente ofertar linhas de crédito compatível com o porte delas você observa que hoje os bancos hoje está tendo uma atitude muito mais ativa do que uma atitude passiva com referência a essa situação eu tenho uma visão que os bancos eles têm esse interesse na micro e na pequena empresa você tem um controle maior uma gestão melhor você consegue enxergar melhor como é que está a própria saúde daquela empresa porque ela é a própria pessoa física na maioria dos casos e isso é muito mais fácil você dar crédito quando você conhece eu vejo isso que todos os bancos têm uma preocupação muito grande com a pequena e média empresa o varejo é fundamental e nós não podemos ficar fora do varejo porque o varejo é o primeiro vicente e o último que sai e se a gente não procurar dar todo o apoio eu acredito que isso inviabiliza tudo isso aí não pode ficarmos fora do varejo preocupados somente com o médio ou o grande mercado não é essa a realidade eu vejo que os bancos estão muito preocupados em dar muito crédito sem a pequena e a média empresa e as pessoas que estão sendo eu concordo com você no meu pequeno mundo Beto porque é impressionante como os bancos estão ligando aqui em casa a gente está hoje em dia em home office ontem foi Banco Brasil foi Santander o mercantil a gente sabe que o brilhantismo com o qual trabalha o Bradesco está em cima da gente safra Deus do céu eu não posso citar mais porque parece que vai virar propaganda não é meta mas realmente é incrível e um gerente depois do outro se esperando mais para oferecer taxa menor para oferecer crédito maior eu não sei da onde tiraram essa possibilidade queria acreditar que eu quero expandir demanda mas enfim você tem toda a razão nesse momento então nós estamos já além da hora o que é um bom indicador é uma demonstração do interesse de todo mundo e eu gostaria de observar que a sua apresentação foi sumamente feliz sumamente bem estruturada porque você começou com uma análise macroeconômica uma análise ambiental uma análise de guarda-chuvão e depois entrou na microeconomia e mostrou os setores e evidenciou o que está sucedendo no nosso Brasil então eu acredito que para todos quantos nos veem e nos verão através da Aberte isto será sumamente positivo e canalizará melhor os procedimentos de relacionamento bancário isso é algo que a gente sempre há de valorizar em prol de todos os brasileiros doutor Humberto doutor Humberto Almeida muito obrigado pela sua participação nós agradecemos todas as suas respostas porque sabemos a importância que isso possui assim como também temos certeza que novas oportunidades surgirão e aí novamente a sua participação será requerida eu quero agradecer também do meu nome a todos quantos estão aí e vou passar então a palavra para Angélica e como nossa superintendente também na ABERGE certamente terá algumas palavras finais para todos Angélica a palavra é toda sua Humberto meu carinhoso abraço obrigado minha amiga muito obrigado doutor Humberto mais uma vez e assim não preciso falar que foi muito bom tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante no nosso canal inclusive eu queria convidar todo mundo que ainda não assina o nosso canal para assinar essa semana a gente fez uma entrevista que eu acho que até respondi uma pessoa agora há pouco que a gente aqui só mostra o bem e o bom a ABERGE é isso a ABERGE só traz o bem e o bom chega de coisa ruim então a gente entrevistou uma moça que é uma empreendedora autônoma e está em casa e ela na crise conseguiu superar as vendas e não está nem dando conta fazendo bolos e bolos de festa como é que alguém pensa que alguém fazendo bolo de festa agora vai ganhar dinheiro mas ela inventou kits festa eu em casa para só duas pessoas três comemorarem sozinhas inventou bolos caseiros enfim a gente já está com quase 1.400 visualizações mas é um exemplo bacana de como é que uma pessoa sozinha consegue fazer alguma coisa então o seu material vai até acho que semana que vem se não me engano né André porque a gente dá uma compilada no canal e quem não assina ainda para dar uma assinada porque a gente vai estar durante todo esse período do coronavírus o professor César também está aqui conosco ele ensinou a gente é como trabalhar a mente para não se sentir mal na questão da quarentena então a gente está atuando em várias frentes eu diria até que a Beste Bobiá está trabalhando mais agora do que antes mas eu acho que nos períodos de crise é que uma entidade de classe tem que atuar então muito obrigada obrigado César então é isso gente muito obrigada a todos e esse é o nosso papel obrigado ao senhor como diretora professor Istvan que está sempre conosco também como coordenador da comissão de economia que está ajudando a gente nessa área que é a área econômica que é tão frágil e tão sensível e vai influenciar tanto em todo o resto obrigado eu que agradeço a oportunidade sua disposição e agradecer mais uma vez a todos aí ao professor vamos continuar ainda trocando figurinha estou aguardando ainda cada uma daquelas que se me manda é um aprendizado maior obrigado a Jédica Jorge e André aí está ótimo fique com Deus obrigado tchau tchau forte abraço com o Humberto professor Istvan mais uma vez obrigado pelo apoio e a colaboração e a Beste está sempre às ordens e à disposição e a Beste obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto